Bom, olá pessoal, boa tarde, agora 18 horas e 21 minutos, eu falei que se eu pudesse eu voltaria aqui ainda hoje, né, pra fazer a gravação depois que os mercados se fecham. Então 18 e 21 agora, eu acho que já dá pra falar alguma coisa aqui, vamos lá. Lembrando a vocês aí, que se quiserem se inscrever aí no canal pra receberem os vídeos, tá, vocês podem se inscrever aqui embaixo, tá, aqui embaixo, essa setinha aqui, ó, azul que tá aqui, aponta pra onde, tá, aí no YouTube, vocês vão poder se inscrever aí pra poder receber no e-mail de vocês cada vez que eu postar o vídeo. Contato comigo aqui em Onda3Trader, arroba gmail.com, Onda3Trader, arroba gmail.com, como é que está aí, tá. Muito bem, vamos ver o que aconteceu hoje aí no mercado. Então tá aqui o índice futuro, tá, subiu hoje, não fez nova mínima, fez nova máxima, tá subindo. Eu queria mostrar uma coisinha pra vocês depois, se eu lembrar aí, do índice e o dólar nos 5 minutos, tá. Mas aqui tá indo, era ponto de entrada? Na minha opinião, não. Na minha opinião, tá caindo no Intraday, deu negócio? Sim. Mas nós não estamos tratando de Intraday aqui, tá, e sim do diário. Tá aí lateralizando, eu tinha desenhado aqui, né, no outro gráfico que tá, mas eu posso desenhar aqui nesse também, mais ou menos isso aqui, ó. Um retângulo aqui, nessa região, enquanto estiver aí dentro desse retângulo, tá lateralizando, é uma lateralização grande, de 47 mil pontos pra 53 mil pontos, né, são 6 mil pontos aí de diferença, mas está lateralizando sim. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí. Tem aqui a média móvel de 72 períodos, onde está batendo a cabeça justamente agora. Amanhã, se passar, vai ficar entre a média de 72 e a de 305. Então tem que tomar cuidado, continuar tomando cuidado. Pode ser que supere aqui os 53 mil pontos e vá pra cima e vá embora muito bem. Dá pra comprar quando superar aqui? Na minha opinião, não. Porque o stop vai ficar aqui embaixo, próximo dos 47 mil pontos ou dos 48 mil aqui. O mínimo que se poderia colocar seria aqui, nesta região. Mas fica um pouco longe, tá, no gráfico diário. Vamos dar uma olhadinha no semanal como é que está. Então, no semanal está melhor, né, provavelmente que é semana passada. Tá vendo aí, fez nova máxima, tá indo embora. Muito bem, mas aqui em cima, vocês estão vendo aqui esse pedacinho, tem a 305 passando aqui, ó. Descendo aqui, tem a 72 aqui. Tem que superar aqui, pelo menos esta região, na minha opinião, pra ter alguma entrada. Ou seja, 54 mil pontos, vamos arredondar aí. Só que aí, até chegar ali, esta média já vai vir mais pra baixo. Então, vai ficar com uma resistência em cima também, né. Então, temos que tomar cuidado aí e pensar mais em vendas do que em compras. Mas, pô, vou vender agora? Não, não é agora. Tem que aguardar aí algum motivo pra vender, alguma sinalização. Que, por enquanto, não tem. Ah, mas teve compra. Realmente, né. Aqui, poderia ter sido entrado aqui, né. Mas, aí, já não é o meu método, tá. Compras pelo meu método, somente se superar esta região aqui, ok. Enquanto isso, não. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui, agora, em Petrobras, tá. Vamos ver o que aconteceu aí no diário. Deixa eu ver se essa vela aqui é de hoje, só pra confirmar. Tá lá, quarta-feira, 18 do 3, ali embaixo. Tá vendo ali? Muito bem, cantinho inferior à direita, tá. Ok. Tá subindo, fez nova máxima aqui. Beleza, tá subindo, tá superando aqui essa pequena resistência aqui detrás. Já superou, tá. Ah, então eu vou comprar. Eu não vejo compras aí, pessoal. Sinceramente, eu acho que a gente pode considerar isso aqui como uma lateralização também, tá. Entre 8 e 11 reais aí. Acho que foi isso que eu falei hoje mais cedo, não sei, não lembro. Mas e agora tem a média de 72 pra bater cabeça aí. Daria pra ter entrado aqui no intraday e tal, fazendo... Dá, sim, perfeitamente. Dá até no diário aqui. Mas não é o meu método, tá, pessoal. Então tem que ficar com muita atenção aí e aguardar mais um pouquinho. Vamos ver o semanal da Petro. Como é que tá agora? O semanal da Petro superou aqui a semana anterior. Ótimo. Então, pelo semanal também tá bom, mas tá indo em queda. As médias tão apontando pra baixo, 305 acima da 72. Pode se recuperar aqui, chegar próximo da média, voltar a cair? Pode. Não é impossível, tá. Voltando aqui no diário, deixa eu ver uma coisinha. As médias tão bem distantes uma da outra. Pode ser sim que supere aí e vá buscar alguma coisa lá pra cima. Talvez aí na casa dos 14 reais, tá. Mas não sei se vai, então eu não vou arriscar. Fico de fora, tá. Vale 5. Vale 5 tá aí também. Hoje não foi um dia muito bom pra ela. Não superou o dia anterior, tá. Então fica de fora. Não vejo compras aí no momento. Deixa eu ver no semanal o que que tá falando. Semanal tá me falando que continua caindo, tá. Então eu vou acreditar que vai continuar caindo. Até que me mostre alguma coisa aí que diga, não, agora reverteu. Mas por enquanto, pra mim, é queda, tá. Como aqui no diário da Vale também. Vamos ver os 60 minutos, vai. Vamos ver os 60 minutos, aqui o que tá falando. 60 minutos, sim. 60 minutos teria dado compra, mas não hoje, tá. Ali do dia 13 para o dia 16, tá. No dia 13, na verdade, né. Então, mas aí, stop aqui embaixo. Compra nessa região aqui, stop aqui embaixo. E estaria subindo aí. Eu teria comprado? Não sei, porque não teria superado esse topo aqui. Teria que tomar um pouco de cuidado aí. Tá, mas foi, superou, fez um pivô de alta aqui. Ok, tá indo, tá retornando aqui pra tentar subir de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Isso nos 60 minutos, tá. Mas a gente aqui trata do diário com base no semanal. E com base nisso, eu vou aguardar mais um pouco. Ok? Muito bem. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu tenho um gráfico aqui. No WinFoot, 5 minutos. Aqui em cima à esquerda. Esse gráfico da esquerda. E o DollarFoot, DollFoot, 5 minutos. Aqui no gráfico da direita, né. Vocês podem observar que normalmente o que acontece aqui. Vou deixar um pouquinho maior aqui, né. É que quando o dólar sobe, aqui cai. E quando o dólar desce, aqui sobe. Não é regra. Tem as exceções como hoje. Aqui subiu. Lateralizou um pouquinho. Vou ver o índice futuro, aliás, que continuou subindo, tá. Mas é interessante acompanhar isso, tá. Aqui tá dizendo que vai, caiu o dólar. Não caiu ainda. Tá bem alto. Duvido muito que caia, né. Por causa da nossa política econômica aí toda. Mas subiu bastante, né. De 2,62, né. Que tava lá atrás. O ano passado, né. Já tá em 3,30 aí. Tá subindo bastante, né. E o índice também subiu, tá. Não tinha motivo pra sair aí. Quem entrou, deu entrada aqui nessa região. Se eu fosse acompanhar por aqui. Nos 5 minutos, deu uma nova entrada nessa região aqui. Ok. E continuou subindo. Quem comprou aí, colocou stop aqui. Stop aqui, stop aqui. Eu acho que agora o stop aqui tá de bom tamanho. Sem bem que, né, é nos 5 minutos. E tem que aguentar aí pra ver pra onde vai isso aí. Ok. É isso que eu queria mostrar pra vocês, tá. Mas, no nosso caso aí, a gente trabalha aqui no diário, tá. Eu vou mostrar aqui o input, os 5 minutos. Já mostrei, tá lá no gráfico grande. Aí continua subindo, né. 15 minutos. Também cruzou aqui pra cima, ó. As médias, tá. Então tá subindo. E o que eu digo sempre. 60 minutos, ainda não cruzaram as médias. Tá. Mas começa no 1 minuto, né. Na verdade, começa no 1 minuto. Tá aqui o gráfico de 1 minuto. A mudança de direção sempre começa no gráfico mais fraco, né. Depois pode não realizar, não continuar? Sim, pode. Né. Então, o irmão mais velho bate no mais novo, que é mais fraco. Normalmente é isso que acontece nos gráficos. Tá um gráfico de peso maior, ou seja, o diário é maior que o 60, que é maior que o 15 e assim por diante, né. Então tá aí. Pode ser que chegue só até aqui, nessa região, até os 53 mil aí, e volte a cair. Não sei se isso vai acontecer, ou pode disparar e ir embora. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembrem-se aí de se inscrever no canal, tá bom. Aí no YouTube, nessa região aqui, que essa setinha azul aqui tá apontando. Aí pra baixo, tá. E contato comigo aqui em onda3trader.com. Muito obrigado a todos e até amanhã. Obrigado.